Amor Tão ruim e fiel para mim Docurei razões Docurei canções Mas nada encontrei igual a esse amor Grande é o teu amor Eu descanso em ti Só a tua paz que me satisfaz Grande é o teu amor Eu descanso em ti Só a tua paz que me satisfaz Eu corro pra ti Amor assim Nunca vi Tão bom e fiel para mim Procurei razões Procurei canções Mas nada encontrei igual a esse amor Grande é o teu amor Eu descanso em ti Descanso em ti Descanso em ti Eu corro pra ti Eu corro nos teus braços Meu Senhor Grande é o teu amor Grande é o teu amor Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu descanso em ti Grande é o teu amor Só a tua paz que me satisfaz Eu corro pra ti Tão grande é o teu amor Tão grande é o teu amor Eu descanso em ti Tão grande é o teu amor Eu descanso em ti Me descanso em ti Eu corro pra ti Eu corro pra ti Eu corro pra ti Meu Deus de amor Eu corro pra ti Eu corro pra ti Eu corro pra ti Amém